As câmeras de segurança mostram o momento do furto de uma motocicleta que aconteceu aqui na cidade de Biporã. Um homem chega, vai ao lado da motocicleta, liga e vai embora. Cabo Augusto, isso aconteceu na semana passada, mas de lá pra cá a motocicleta foi recuperada? Isso. As equipes policiais militares do 30º Batalhão, no município de Londrina, conseguiram, nesta semana, localizar este veículo que havia sido furtado aqui no município de Biporã uma semana atrás. Identificaram ele parado em um bairro, checaram a placa por conta da suspeição, verificaram que se tratava de alerta de furto e roubo. A razão disso, o veículo foi recuperado, entregue na central para ser restituído ao proprietário. E agora, a gente pede ajuda aí da população para que quem, por acaso, com essas imagens reconheça o autor do delito, faça a denúncia ou para a polícia militar ou para a polícia civil, para que ele possa responder por esse crime que ele praticou. Agora, o dono da motocicleta recuperou essa moto, não tinha rastreador, não tinha nada. É importante recuperar essa motocicleta. Isso. As nossas equipes, durante o patrulhamento, sempre estão atentas à lista de veículos que tem de furto e roubo. E, nessa ocasião aí, a gente conseguiu, graças à ajuda, identificar essa moto e fazer, recuperar ela para entregar ao proprietário. É bom, Augusto. Até por ser ali um fundo de vale no José Garcia Molina, na cidade de Londrina, no conjunto ali, provavelmente estava ali esfriando, né, para poder depois as pessoas utilizarem essa motocicleta. Isso. A gente sabe que o pessoal que pratica esse tipo de delito costuma deixar eles em locais que há menos circulação, para que eles friem ali e passem ali, às vezes, uma, duas semanas de ter ocorrido o furto, para que gere menos suspeição. E a equipe aí foi muito sagaz em fazer o patrulhamento por esse local e, diante da suspeição, checar ali a placa e fazer a recuperação.